Onde que eu estava? Só falta... 4, 8, 10 áreas ainda Aqui Aqui, não é? Vou com a minha rapira... Bolada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu tenho que me preocupar com carinha da... Da tocha Opa O cara do escuro está vindo... Por que? Temer 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 Beberneiras arrogante Ela me insulta quando eu ponho Cadê o amigo? Acho que eu passei direto por uma fogueira Preciso fingir de morto, blá 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 Humano, não goste Um Curado, humano Agora Tá, aqui eu acho que eu já posso acender, né? É só naquela parte lá Morreu 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 Sai Sai Como é que eu Morreu 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 Calma, eu tenho aqui. Pior que eu não sei nem onde eu... Ai! Debra! Ah, eu tava com... Eu tava com estamina, porque com... Será que uma arma de impacto ali é melhor? Porque essa rapieira é meio teletom pra acertar os ataques. Caraca, ele me deu um telefone sem fio ali de... De... De escudo, tá ligado? Deixando-se... 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 Uma, eu tenho conhecimento... ...ela que eu conduzo... ...deixando-se... ...eis como? Mas, cara, eu o meu... Deixando-se... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui. Relíquias de um grupo que com um tempo atrás conquistou a cripta dos machos vivos por tal auto-presidente de todos e jamais conseguirão em paz. Ah tá. Calma. Ah, morreu. Calma. 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 O que é isso? O que ela dropou? 7 dela? Pedra mágica, que bosta! Tá bom, não estou emitindo luz não. Deixa eu me curar aqui. Ah, é o bicho aqui. É só não tocar o sino. Show. Espera. Fiz de mana, cadê? Estou batendo no túmulo dos caras. Ali, olha. Uma fogueira aqui. Burrão. Passamos direto e morremos. Tá, e agora? Vamos continuar... Trapos do menino... Do menino garoto. Só que agora eu não sei pra onde... ... 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 Anel do Junto com o Serenante 2 e o Anel de Quartzo e o Sela das Contas mais ou menos. Ah tá, eu tinha morrido ali, naquele corredor. Aqui eu já abri, né? Eu tô considerando ficar humano pra ter mais HP. Ah. Daqui a pouco eu vou ter que... Ah, vou ter que matar. Vou ter que matar dois. Não consigo lidar nem com um. Tá, vivei com um. Ai. Calma. Matei. Calma. Matei. Tente em frente. Tente atacar. Conforto. E esse amiguinho aqui, não era pra ter um item nele? Eu sei lá o quê. Tente atacar. Por quê? Não. Tá. Aqui é onde que a porca torce o... Tá. Aqui é onde que a porca torce o... Eu sabia que eu ia morrer. Era pra eu ter consertado antes. Só que eu não lembro pra onde tem que ir agora. Tá. E aí? Pra cá. Ó. Aqui foi de onde eu vim, né? Pra lá. E aí? Ai, meu. Tchau. Tá. Também vem alguém aqui. Se ver. É... Bem, vem alguém aqui. Se ver. Tchau. o anel da junta conservante, aqui, desacelera a autorização e o outro é o anel da... acho que isso aqui, não são de aço ah, sei lá ah 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 Ai Sai Não pula, por que você está pulando? O que eu faço agora, hein? Cadê? Não vi Era Tá, alma de sei lá do que Cabo com a branca Ah, eu achei Se cura, se cura, se cura Tapos de branco de leite Caraca, quem que está jogando magia assim? Caraca, quem que está jogando? Caraca, quem que está jogando magia assim? Caraca, quem que está jogando magia assim? Pad�arrota,никомaz里 É Ative p donors Vamos ver aqui Esse aqui, não, arco da polião, cantora, esse aqui, capa branca de leite, não tá branca não. Tem o capuz branco dela, o capuz de leite na sua presunção, ocuparam a cripto. E eu não tenho a parte de baixo. Por aqui? Não, não é por aqui. Ai, 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 ai. Cara, eu não consigo avançar. Eu peguei uma lança também, não sei. Não sei. Não sei. Eu não apertei. Eu. Ei. Escuta o grande idioma. Caraca, eu peguei a porta. Cadê? Cadê? Eu peguei uma só, né? Olha só. Agora eu tenho que pegar minhas almas. Eu não sei onde eu... Cara, olha isso. Ele me dá muito... Stagger. Como é que... Eu só quero... Vai tocar não. Eu тоже. Não sei. Ent microbes. Entendeu? Para ... Ah, pedra de sei lá do que Tem coisa aqui Cara, não para Ah, infinito os bichos aparecendo Olha isso Grande alma e não sei mesmo o que Ah, ali eu já fui, né Ah, vai ficar aí tocando Aqui parece ser um lugar perigoso Ou talvez não Ah, eu só não lembro onde é a fogueira É no iniciozinho, não é Aqui Isso Vamos para a Madiula Ah, eu só não lembro onde é a fogueira Ah, eu só não lembro onde é a fogueira Ah, eu só não lembro onde é a fogueira Ah, eu só não lembro onde é a fogueira Ah, eu só não lembro onde é a fogueira